Laranja na couve. Primeiramente, antes de qualquer coisa, vamos colocar aqui dentro do liquidificador. Aqui eu tenho 70 gramas de couve e 250 mililitros de suco de laranja. Agora a gente vai acrescentar uma xícara de açúcar. Vamos também acrescentar meia xícara de óleo. E também dois ovos inteiro. Vamos colocar tudo aqui. E vamos colocar para bater muito bem. Isso aqui é incrível. É sensacional. Vai te surpreender com certeza. Vamos fechar aqui e vamos bater. Terminou aqui então de bater. A gente vem, pega essa mistura e passa para um recipiente. Olha só a cor que ela fica. Vamos passar tudo aqui para dentro, tá? Agora a gente acrescenta duas xícaras e meia de farinha de trigo, tá? Fiz essa receita aqui em casa. Na verdade, eu vi ela na internet. Fiz aqui em casa e minha família adorou. Ficou bem gostoso. Então decidi aqui trazer para vocês para mostrar como que vai ficar. Vamos adicionando e vai misturando com um fui. Duas xícaras e meia de farinha de trigo. Agregamos então aqui toda a farinha. Agora a gente vai acrescentar uma colher de sopa de fermento para bolo. Para quem não sabe, a colher de sopa é a mesma medida da tampinha que vem no próprio fermento, tá? E vamos aqui também agregar na nossa massa. Essa coisa verde parece meio estranha, meio esquisita. Mas no final, o sabor é surpreendente. Ninguém imagina que couve e laranja dá para fazer isso aqui. Mas dá e combina muito bem. Aqui a gente untou a forma com margarina e um pouquinho de farinha de trigo e a gente vai pegar essa massa e vai colocar aqui dentro. Olha só que massa diferente. A cor é diferente. A textura dela é bem bonita. Então vamos colocar tudo aqui e vamos levar para assar, tá? Agora vamos levar ao forno durante 35 minutos a 180 graus. Já! Já! O resultado final que é surpreendente. E tá! Pronto. Então o nosso bolo de colher com laranja. Olha só que diferente a cor dele. É bem curioso. Agora é a parte mais curiosa. Eu vou te mostrar como que vai estar aqui dentro. Olha, vou cortar um pedaço aqui. Agora é a hora que o pessoal fica doido. Porque fica muito diferente. Olha só. Olha só como que ele fica por dentro, gente. Verdinho, diferente demais. Olha aqui no meio. Olha só que demais, gente. E fica muito gostoso. O melhor de tudo dessa receita é que ela possui ingredientes de fácil acesso, barata, rápida, econômica e perfeita para chamar a atenção da criançada por causa de sua cor verde maravilhosa. Tenho certeza que irá fazer muito sucesso aí na sua casa. Pessoal, faz desse jeito aqui na casa de vocês. Eu faço na minha casa. A minha família ama demais e eu amo mais ainda. Gostou dessa receita? Se sim, escreve nos comentários bolo, que isso me incentiva a trazer mais receitas como essa. Faz na casa de vocês. Se você gostou dessa receita, já compartilha com alguém que irá gostar também. Tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Obrigado. Tchau.